A Feira da Educação, Ciência e Tecnologia regressou a Ponte de Lima e com ela trouxe uma nova mobilização massiva da comunidade local. A Altming TV marcou presença na abertura da 4ª edição realizada no pavilhão de feiras e exposições e quis saber qual o segredo do município para atrair tantos visitantes. É uma dinâmica que já está impressa nos atuais executivos que vem impressa também através daquilo que foram os executivos anteriores onde nós conseguimos de certa forma atrair as pessoas por causa de um determinado número de ações que fazemos mas claro que na base disto tudo está tudo aquilo que nos rodeia que é o Conselho de Ponte de Lima e são as pessoas de Ponte de Lima que são elas sim que efetivamente sabem bem receber e fazem com que as pessoas voltem a Ponte de Lima também. Inserida no projeto em época baixa, Ponte de Lima em alta este evento visa apresentar conceitos inovadores e novas ferramentas que permitam aos jovens enfrentar os desafios desta nova era. Este projeto consiste na criação de um carro de Fórmula 1 em miniatura é uma competição educacional que visa nós desenvolvermos as nossas capacidades de sistema que é ciência, engenharia e tecnologia. O nosso projeto é o Pé Descalço Eco Parque é um parque direcionado para famílias mas sobretudo também para crianças onde podem ir às escolas é um parque onde toda a gente é convidada a tirar o calçado e a andar descalço a fazerem brincadeiras não estruturadas a experimentarem sensações Outro projeto que nós temos cá é o Culturama é a aplicação que vai ser usada na Corrida com Orientação Digital que vai ser realizada cá na feira em que os miúdos da escola vão participar. Principalmente o que está aqui apresentado são a oferta relativamente aos cursos profissionais uma oferta variada e diversificada que tenta ir ao encontro dos interesses dos alunos é uma boa aposta e acho que é uma mais-valia também para o Conselho que tem uma oferta muito interessante. É muito bom verificar que toda a comunidade todas as escolas e todas as empresas ligadas de uma forma ou de outra à educação, à tecnologia estão presentes por isso é um local a visitar que recomendo e que mostra a força viva que é as instituições aqui em Ponto de Lima. Naquele que foi mais um dia de festa para a população limiana mais de mil crianças juntaram-se a centenas de idosos das instituições locais para o habitual abraço ao Rio Lima uma cerimónia que pretende sensibilizar para a valorização do principal recurso hídrico do Conselho.